Olha aí pessoal, comecei aqui, inventei essa engenhoca aqui, comprei essa bombinha, ela ali no fundo, essa bombinha, comprei aqui no shopping toalha, fiz esse filtrozinho, uma ratinha, aproveitei esse filtro, que é de cerâmica, de barro, coloquei um cano onde será a torneira, aí no momento está só com a miga, que é a cerâmica, saco de telha, falta colocar o perlon, a água estava tão suja, como é que já está ali, deixei 10 de ontem ligada, estou criando um lolô, para quem conhece, lolô ou aruá, ali foram alguns ovos, todos sumam o ovo para cá e descastanhou, já nasceu, olha o tamanho ali, está bem grandinho, e aqui nesse cantinho está o grande, e tem umas 5 tilatinhas novinhas, aqui dentro, desse balde, então um balde, de 15 kg, 15 litros, esse balde de embargarina, mas esse eu vou estar fazendo um tanque, fazer um projetinho bem bacana aqui, para estar mostrando para vocês, quem gostou deixa um like aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha se puder pessoal,